Música Meu nome é Lúcio Mário Pando, tenho 37 anos Sou educador físico, formado bacharel e licenciatura Tenho inúmeros cursos, dentro eles personal trainer, fisiologia do exercício, nutrição Sou formado em bodybuilding coach recentemente Música Eu comecei na academia com o propósito de emagrecer Que eu era uma pessoa muito gordinha, né? Até os meus 18 anos tive muitas dificuldades, assim, né? Até mesmo em aceitação mesmo, pessoal, né? Pelo excesso de peso, pelo excesso de gordura acumulada em algumas partes do corpo Que me incomodavam muito Aí comecei a ir numa academia de bairro Onde eu tive pouca instrução, né? Tive pouca instrução, só que sempre tive na mente Assim, quando você se exercita mais e come menos Você acaba emagrecendo Só que nunca tinha pesquisado, até mesmo porque eu não tinha acesso, né? A internet era precária, até mesmo pelas condições financeiras, né? Como a maioria das pessoas, cada um tem sua dificuldade No caso da minha dificuldade, era muito voltada à dificuldade financeira Porque eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe com as contas de casa, né? Então, assim, não sobrava dinheiro para ter um computador Não sobrava dinheiro para comprar uma revista, né? Era tudo focado mesmo para a sobrevivência, né? E aí eu comecei a fazer exercícios, né? Eu vi algumas pessoas fazendo E sempre tinha na mente que Quanto mais se exercitava e comesse um pouco menos, né? E coloquei isso em dois anos Eu consegui eliminar basicamente quase 60 quilos, né? 60 quilos eu pesava 132, mais ou menos Eu cheguei a pesar 72 quilos Só que aí eu vi que eu fiquei numa forma muito esquelética Perdi muita massa magra E aí eu fui procurar um pouquinho Saber como manter a massa magra Fui me informar com outras pessoas, né? Aí que veio Logo após a ideia Já estava trabalhando num trabalho Que a remuneração era um pouquinho melhor Mas não sobrava dinheiro E uma faculdade, ela tinha feito uma promoção Ah, você faz vestibular e A mensalidade era, acho que na época Era 2,49, né? E dava, cabia muito no meu orçamento Só que o que aconteceu? Com isso, teve muitas pessoas fazendo Tiveram muitos concorrentes Muitos assim E eu acabei pegando um horário ruim Eles colocaram numa turma de tarde Eu precisava trabalhar Mesmo assim, eu mantive por seis meses Aí vi que não dava Porque eu ia pra faculdade Pra ficar em pé Assim, na sala de aula em pé Desmotivava Acabava indo pra piscina Pra poder nadar Né? Aí eu tranquei Aí logo com o tempo, né? Logo com o tempo Tudo assim, comecei a trabalhar E surgiu a oportunidade De eu entrar Tiveram umas pessoas que me ajudaram, né? Tive a oportunidade de entrar Numa faculdade próxima à minha casa E com a possibilidade de passar A concorrer uma bolsa Uma bolsa do programa Escola da Família Onde eu fazia a faculdade durante a semana E trabalhava de final de semana Em projetos sociais Só que mesmo assim Eu passei um ano pagando faculdade Né? Pra depois conseguir essa bolsa, né? Engraçado, falando desse projeto Eu acho que foi uma das maiores provações Da minha vida Por quê? No primeiro dia Que eu Que me mandaram, né? Pro lugar que eu fui Era num lugar Chamado Fazenda da Juta Eu nunca tinha Eu nunca tinha visto Daquele ângulo, né? Você chega no lugar E eu perguntei pra uma pessoa Olha, onde fica tal escola, né? Ele falou Ah, o buracão É lá no buracão Eu falei Buracão, né? Quando você realmente chega no lugar Você olha pra... Realmente é um buraco É um buracão Dentro lá Eu tive algumas situações No primeiro dia Que me deixaram muito assustado Cheguei em casa Falei assim Olha, eu não sei se eu volto no outro dia Cara, porque realmente fiquei assustado Só que aí com persistência Tudo Consegui superar esse, né? Esse obstáculo aí Graças a Deus Consegui me formar Consegui me formar Fazendo alguns projetos Aí atuei também na área da educação, né? Porque tive alguns destaques, né? Nesse programa Aí surgiu uma oportunidade Pra mim ser coordenador De uma equipe Do que eu... Eu era universitário E eu me tornei O coordenador de universitários Me formei pelo projeto E acabei trabalhando no projeto, né? E... Aí com isso Surgiu a oportunidade também De uma pessoa muito querida Que ela estava pra ter bebê Eu tava programando pra ter filho, né? Pra ter filho E ela falou assim Olha, eu preciso de uma pessoa De confiança Que entenda Eu tenho alguns alunos, né? Que... Eu preciso que você cuide Pra mim poder construir minha família, né? É... Eu peguei... Eu falei pra ela Olha, eu topo Sim, né? Aí eu comecei a trabalhar Como personal trainer Até... Gostaria de relatar o nome dela A Priscila, né? Uma pessoa Que eu serei eternamente grato Eu tenho uma gratidão muito Mas... Serei eternamente grato E ela... Fala assim Olha, eu tenho... Tenho uns alunos Tudo assim Aí foi que eu comecei, né? Com alguns alunos dela, né? Dois alunos dela E as pessoas foram vendo O meu trabalho Que eu atuo mais em condomínio Né? Nem em academia de condomínio As pessoas começaram a ver O meu trabalho E começaram a gostar E... Foi... Foi assim, né? Tanto que eu até brinco, né? Quando eu comecei a trabalhar Como personal trainer Fiz 50 cartões Foram 50 cartões Foram os únicos 50 cartões Da minha vida Então assim Ao decorrer do tempo Tive bastante alunos Tenho bastante alunos, né? Até mesmo nesse momento Agora que nós estamos vivendo Da pandemia Eu sou uma pessoa abençoada Por ter bastante alunos Alguns ativos Outros inativos Pelo momento, né? Tudo e é assim Que eu ganho meu sustento, né? E... Desenvolvo aí Anos e anos De dedicação A estudo A trabalho, né? A comprometimento, né? Com as pessoas Porque isso é um comprometimento Entendeu? Então Na realidade É assim Eu Sempre fui uma pessoa Que Eu sempre treinei Por gosto Como eu me achei Na musculação A musculação Ela pegou Me ajudou A emagrecer Só que dentro A princípio A musculação Não era o meu Não era Vamos supor O amor da minha vida O tipo Eu gostaria de nadar Eu gostava de nadar, né? Só que não tinha oportunidade Como te falei Depois de dois anos De musculação Tudo aí Eu fui procurar uma academia Que tinha natação Aí conciliei Natação com musculação Dentro Depois Fiz algumas lutas, né? Também Tudo E Mas depois Ainda Ainda sempre Senti a falta Da musculação, né? Porque Querendo ou não Foi o Aonde eu ingressei E sempre treinei Por uma questão de Assim De gosto Eu gosto de treinar Eu gosto de Sentir o desafio Do treino, né? É uma coisa que me Dá uma sensação Boa Pra mim, né? Em relação Quanto tempo De atleta Eu vim desenvolver A A ideia De me tornar Um atleta Mais ou menos Há um ano e meio Há dois anos Eu estava concluindo Minha pós-graduação Em bodybuilding coach E eu falei Ah Como que eu vou trabalhar Com atletas De alto nível Sendo que eu não Não vivenciei, né? Eu trabalho com pessoas Assim Tudo Eu tenho que Vivenciar isso E foi então Que eu peguei Dentro dessa Pós-graduação Conheci um colega De profissão, né? E falei pra ele Cara Tô querendo me preparar, né? Tô querendo Realmente competir Sempre Nunca tive o Sempre treinei Mas nunca tive o objetivo Agora É um sonho competir Você me ajuda? Você me ajuda? Tudo assim? Ele já é mais experiente Do que eu Tudo assim Ele falou Lucião Vamos embora Vamos embora Vai lá no consultório A gente faz uma avaliação E desde então Ele falou A gente vai ter que Passar por um processo Né? Que a gente tem que Construir, né? Construir Porque Não é assim Ah, quero competir Só porque eu treino Você tem que Construir uma rotina, né? É uma rotina Que você tem que fazer Alguns exercícios Quando você se propõe A fazer isso De forma Profissional Por mais que ela Seja amador Mas ela é profissional Você tem que fazer exercícios Que você gosta Exercícios que você não gosta Todo mundo tem uma preferência Você tem que comer alimentos Que você gosta E alimentos que você Também não gosta, né? Porque isso Faz parte do processo Fazer algumas coisas Que você Fala Ah, se fosse no meu Na minha vida normal Eu não faria Entendeu? Não faria Então assim Quando você se propõe a isso É dedicação É mente Entende? E você Principalmente Confiar na pessoa Que está te ajudando Então assim Quando eu escolhi O Ulisses, né? Que é um grande amigo E um colega de profissão E hoje é meu treinador Quando eu escolhi ele Eu escolhi ele Porque eu tenho confiança No que Que ele fala Se ele fala assim Para mim Irmão Tem que comer mais carbo Tem que diminuir carbo Tudo assim Pelo meu conhecimento Eu posso não concordar Mas ele está falando Eu vou fazer Entende? A confiança no profissional Que está te Então quando As pessoas me contratam Também Eu gosto Quando elas têm Essa confiança em mim Entendeu? E Quando A questão do atleta Me tornar atleta Veio Mais ou menos De um ano e meio A dois anos Para cá Olha Lesão grave não Nunca tive alguma lesão Porque sempre tive Uma consciência Que você sempre Tem que se aquecer bem Se preparar Seu corpo bem Como eu falei Para você As pessoas Hoje Elas vão para a academia Eu não quero generalizar Claro Elas vão para a academia Para aumentar o ego Delas Entende? Elas vão para a academia Começa a fazer Alguns exercícios Hoje Pega um quilo Amanhã Já quer pegar dois quilos E não Tem o nível De consciência corporal É claro que Pode acontecer Alguma lesão Um processo Sim Pode Porque Você está tão bem Treinando Você aguenta Mas você não sabe O quanto O teu corpo Suporta Então assim Não tive Nenhuma lesão séria Fora as dores Musculares Normais Enfim Mas nunca tive Uma lesão séria Até mesmo Pela consciência Corporal E quando Antigamente Quando eu tinha Menos responsabilidades Como eu tenho hoje Eu fazia alguns esportes Algumas provas Que Me Expunham A lesões E eu não Avaliando isso Eu falei O quanto isso é importante O quanto é isso importante Então assim Eu Resolvi tirar Alguns esportes Que me Colocavam Próximo a um risco De lesão Né E comecei A focar Mesmo Na musculação Que é uma coisa Que assim Você consegue Ter um Certo controle Entendeu Desde que tenha Consciência Um planejamento Entendeu O que não se deve fazer Uma boa pergunta É Eu acho que Eu vou mudar isso O que se deve fazer Você tem que Aprender Que Tudo Assim como na vida É um processo De adaptação O teu corpo Ele precisa De uma adaptação Independente Se você já sabe Fazer o exercício Ou não Se você aumenta Uma carga Você tem que entender Que aquela carga Para o teu corpo Ela é uma carga nova Entende? Então assim Você pode Executar Ela da mesma Forma Com facilidade Mas esse Essa Autoconfiança Né Essa autoconfiança Ela pode Ela pode Te prejudicar Então eu acredito Assim Que a autoconfiança Ela é ótima Sim Mas você tem que Aprender o teu limite Respeitar o limite Do teu corpo Entende? Não fazer Estratégias Radicais Sem acompanhamento De um profissional Você sempre deve Procurar um profissional Para te Assessorar Você sempre Tem que escutar Um profissional Por mais que você Fala O profissional Faz dessa forma Você não concorde Você Aquele profissional Ele estudou Para aquilo Ele estudou Para determinado exercício Quando o profissional Ele olha para você Independente Da área Mas voltando Para a minha área Né De educador físico Um bom profissional Ele sabe Alguns tipos De exercícios Que são bons Para você Então assim Meu conselho Escute um profissional Que você Tenha confiança Entendeu? Não faça Exercícios Sozinhos Sem acompanhamento De um profissional E se você Não tiver condições De manter Um profissional Procure se informar No professor Da academia Olha Está correto Essa execução E se informa Se informa E assimile aquilo Faça Entende? Porque Aquele profissional Que está ali Ele estudou Para aquilo Ele jamais Vai te passar Alguma coisa Que vai te prejudicar Vai te dar Uma futura lesão Entende? Ele está ali Para prevenir Para prevenir Sua lesão Assim Quando a pessoa Ela se propõe A ser atleta Ela já tem Uma certa É Dedicação Né? Então assim A única coisa Que eu acredito Que seja Um Um obstáculo É que quando Um atleta Ele se propõe A manter Alguma Alguma rotina Específica Vão ter Alguns exercícios Ou algumas séries Que ele não gosta Muito E ele vai ter que se adaptar Entende? Mas isso Como tudo na vida É adaptável Entendeu? Então assim Para pessoas Que realmente gostam De treinar Para pessoas Que realmente fazem Isso de uma forma Profissional Eu acho que Isso é uma Eu acredito Que isso seja Uma forma Prazerosa Porque você vai vendo Mudanças no teu corpo Que você vai falando Assim Nossa Que estratégia Comecei com essa estratégia Há uma ou duas semanas Olha a diferença Cada corte Cada detalhe Que vai aparecendo No teu corpo Isso eu estou falando Voltado ao Culturismo Né? Assim como Voltado a outras modalidades Como a minha mobilização Melhorou Entende? Então assim Como é manter uma rotina É muita disciplina Preparação A preparação Para um campeonato Volto a dizer Você tem que confiar Muito na pessoa Que você está Que você escolheu Para ser seu treinador Ou você tem que saber Conhecer muito O teu corpo Né? Ela é uma rotina Que Ela Você tem que estar Com a cabeça boa Você tem que estar Com a cabeça boa Porque Como eu falei Anteriormente Você tem que comer alimentos Que às vezes Você não come Quantidades Às vezes Que você não come Dependendo do momento Que você está Você tem que comer bastante E você está saciado E mesmo assim Tem que comer Quando você Dependente do momento Da preparação Dependendo do momento Da preparação Você tem que comer pouco E treinar Entende? Você tem que ter amor O que faz Entende? Fora os outros Fazer o que tem que ser feito Entende? Colocar aquilo na cabeça Eu tenho que comer 30 gramas de tal coisa Eu vou comer 30 gramas de tal coisa Eu tenho que fazer Meia hora De esteira Vamos fazer Meia hora De esteira Ah, eu passei mal Um pouco Fiz 15 minutos Fez os 15 minutos Vai lá E volta Volta Você faz mais 15 minutos Como eu falei Você tem que respeitar O teu limite Isso de uma Uma pessoa Normal Uma pessoa Que ela quer ser atleta Ela passa dos limites Ela faz Algumas estratégias Que não são saudáveis Não são saudáveis Porém Por isso que está Um profissional Te acompanhando Te acompanhando Porque nós temos Um limite Do quanto A gente consegue Ficar não saudável Entendeu? Então assim É uma É uma caminhada Muito arda Porém É uma das experiências Mais maravilhosas Que eu já tive na vida Porque Poucas pessoas Hoje Poucas pessoas Hoje Conseguem Manter um nível Um nível De disciplina Disciplina, né? Até mesmo Pelas atribulações Da vida, né? Porque acontece Algum problema Principalmente Nesse Nesse momento Que estamos vivendo De pandemia Você quer comer Alguma coisa gostosa Para te saciar Para te fazer Se sentir bem E Você está No meio De uma preparação Você não pode Comer aquilo Né? E isso É uma coisa É um desafio Para a tua mente É um desafio Pessoal Para você Você tem que Superar aquilo Né? No meu caso Pessoal No meu caso Pessoal Eu venho passando Um momento Muito difícil Há dois anos E desde então Eu falei assim Eu vou escolher isso Para poder superar Esse momento Porque assim É um momento Que eu Teria uma certa Depressão Falei assim Como que eu vou Combater isso? Eu vou me Vou focar A fazer isso Vou ocupar A minha mente Usando o que eu sei fazer Entende? Então assim Para mim É uma das decisões Assim Mais assertivas Que eu tive na vida Foi ter Escolhido Essa jornada Neste momento Que eu estou vivendo Entende? Como eu te falei É um desafio Né? Um desafio pessoal E Até mesmo Para viver Vivenciar na pele Que muitos Muitos dos meus clientes Muitos das pessoas Que eu vou É Que vão se tornar Meus clientes É Vivenciar um pouco Do que eles Vivenciam, né? Uma dica legal É você Ter comprometimento Aprender A respeitar Os seus limites E procurar Um profissional Para te Ajudar Essa é uma dica Fundamental 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 Não Você não precisa Levar isso De uma forma Extremista Entende? Mas você Se comprometa É um compromisso Com você Não só com O seu corpo Né? Mas com a sua mente Também É Disciplina Assim como na vida A gente tem que ter Disciplina financeira A gente Às vezes A vida Não ajuda A gente Na disciplina financeira Que acaba Perdendo um emprego Alguma fonte De renda Não é Que você é indisciplinado Mas assim O teu papel Você está fazendo Então você tem que ter Isso Tem que ter disciplina Comprometimento Assim como outras coisas Entende? Além do mais Você acaba Tendo maior benefício Eu não estou falando De uma forma de atleta Estou falando De uma forma geral Quando você se exercita Você busca saúde Entende? Então assim Você consegue ter Uma mobilidade melhor Você consegue ter Uma resistência melhor Seus níveis hormonais Eles sempre Vão estar Mais alinhados Sabe? Então assim É uma dica Comprometimento Comprometimento Assim Como você se compromete A fazer Outras Outras atividades Tchau Tchau E aí Tchau